Tá bom, Pedro. Eu acho que eu tô preparado pra conversar com ela. Beleza, mas você não vai conversar com ela com a espada na mão, né? Não, vou conversar com uma laranja. Boa. Oferece, hein? Uma laranja é bom? Oferece a laranja? É, oferece. E você botar a TNT lá que sobrou do mundo? Não, 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 não. A gente não sabe se ela é uma boa pessoa. Ué, mas ela é minha mãe, não? É, é só mãe, mas a gente não sabe se ela é boa ou má aqui, né? E sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar o branquinho pra ela, né, branquinho? Vou matar ele. Se tu matar ele, tu bateu em mim, Pedro. Desculpa. Tem alguma coisa a dizer? Nada, nada. Não, tu tinha, tu falou agora há pouco. O que que tu ia dizer mesmo? Nada. Amigo, ó. Opa, o que que é isso? Que estranho. O que aconteceu? Não sei. A escala me deu alguma coisa, alguma coisa, algum efeito, tu viu? Tá. Enfim, Pedro. Ah, vamos parar com isso. É que eu tô meio nervoso, Pedro. Hum, o que você tem? Eu não sei, né? Tu disse que é uma pessoa que eu não conheço. Olha, tem uma campainha aqui. Eu não sabia que nesse mundo tinha campainha. Ah, deixa eu tocar. Pera aí, sai daí. Eu quero tocar a campainha. Mãe, fuzila, fuzila. Vamos acomodar até ela aparecer. Bruxa. Bruxa? Mãe. Oi. Oi, Pedro. Tudo bem? Vou aqui. Eu não acredito nisso. Oi, meu filho. Que saudade. É, oi, tudo bem? É, desculpa. Eu não tô acostumado com você, sabe? Eu não conheço. Mas, oi, tudo bem? Ai, eu entendo. Querem entrar? Eu quero. É, o Branquinho pode entrar comigo? O Branquinho é meu coelhinho. Vem, Branquinho. Vem, Branquinho. Vem, Branquinho. Vem. Não, Branquinho. Volta aqui. Tá. Essas casas do novo mundo aqui costumam ser bonitas, assim? Mas, basicamente, não temos muitas casas por aqui. Mas, sim. Obrigada. Nossa. Tá. Na verdade, eu trouxe o Branquinho pra ele ser teu animalzinho. Porque é pra ti ele. Ai, eu quero. Então tá, o Branquinho. Agora, ele se chama Branquinho. E eu não sei se ele é homem ou mulher. Tomara que ele seja homem. Porque senão eu errei o nome dele. Não é, Branquinho? Ai, fica Branquinha. Ah, pode ser? Boa ideia. Porque o Pedro tá sentado do lado dela. Sai daí! Tá, tá. Senta com essa mamãe aí, vai. Então, você é minha mãe? Eu sou sua mãe. Mas, como eu posso saber que tu é realmente minha mãe? Ah, é que aqui nós não temos essas coisas de exame de DNA pra comprovar. Que também tem como. Tinha, para com isso. É sua mãe. É sua mãe. Mas, como é que tu tem tanta certeza, Pedro? O Pedro sabe. Conta. É ela. Tinha, é ela. Absoluta? Certeza. Tá. Olha, mesmo lacinho que ela usava, ó. Meu filho, eu venho te acompanhando há bastante tempo já. Eu vejo você cada dia, cada momento da sua vida. Tu me vê? Como assim tu me vê? Tipo, tu sabe tudo o que eu fiz? Sei tudo o que você fez e talvez o que você vai fazer. Eita. Ô, Pedro. Eu tô ficando meio preocupado. Eu acho que ela viva eu comendo a comida do castelo da princesa sem querer. Eu acho que ela viva você fazendo cocô. Ai, mãe. Que nojo. Ah. Que vergonha. Não, não. Privacidade, eu deixo você ir no banheiro sozinho. Não vou olhar, não. Tá bom. Obrigado. Promete? Prometo. Tá bom, mas... E o papai, mãe? O que aconteceu com o papai? Vocês querem um lanche? Tem lanche aqui na geladeira, tem torta. Vem cá. Vocês estão com fome? Sério? Mas e o pai, mãe? Vem cá comer. Olha aqui, ó. Pedro, por que a mamãe quer falar sobre o papai? Sei lá, ela tá estranha. Eu acho que não é bom você falar disso, então, já que ela não quer, né? É, melhor respeitar. A gente nem tá no nosso mundo. Imagina se a gente... Né, vamos ficar quietos aqui, né? Porque aqui não é mundo nosso, não. Tá, vem, vem. Tá, mãe. O que que tu faz aqui? Além de ter uma casinha. Ai, eu fico aqui com os meus amiguinhos que às vezes vêm me visitar. Tipo esse coelhinho. Eu conheci a mãe dele. Sério? Sim. Mas você trouxe ele de bem longe. Na verdade, foi ali de baixo, mãe. Então ele tava perdido? É uma boa, talvez ele... Nossa, quanta comida na geladeira! Eu não tenho muita coisa pra fazer quando eu tô em casa. Eu faço torta, colho maçãs. Aham, tá aí. Tu come carne? Por que que não tem carne? Não. Não? Não temos carne aqui. Nós respeitamos as vaquinhas voadoras. O Pedro matou uma... Eita, eu matei umas duas. Não tem problema. Mas até que eu prefiro comer coisas de abóbora, coisas de frutas, tipo maçã. E essas coisas. Olha aqui, ó. Ela se chamava mimosa. Pode ficar. Olha, mãe. Eu não sei se aqui tem. Eu não vi nem um pouco de trigo aqui. Eu acho que aqui não tem trigo. Então, se tu quiser comer um pão. Não sei se faz tempo que tu não come pão. Talvez sim. Nossa! Que saudade que eu tava de comer um pão. Ai, tem mel aqui. Mais tarde eu vou passar um pouquinho. Obrigada, meu filho. De nada, mãe. De nada. Eu não me interesse. Você quer carne mesmo? Carne. Olha, mãe. Vem aqui fora comigo, mãe. Eu vou te mostrar, então. Eu vou te mostrar umas coisas muito incríveis que eu sei fazer. Como é que o Pedro sabia que era banheiro ali? Não é banheiro aqui, não. Ai, meu Deus. Mas nós não temos banheira. Como que? Como é que você não tem banheiro aqui? Nesse mundo nós não fazemos essas coisas. Ih, Pedro. Vocês comem e não fazem isso? Vocês podem ir atrás da casa se precisarem ir no banheiro. Tem umas árvores ali que... É... Tem umas privacidades lá pra trás. É melhor ir lá. Ai, meu Deus. Isso é muito antigênico. Pera, fecha a porta pro Branquinho e não fugir. Deu. Tá. Pedro, vai lá, então. Eu vou mostrar pra mamãe meus poderes. Tá bom. Mostra aí que eu vou fazer meu totô ali. Olha, mãe. Eu vou te mostrar os poderes que eu tenho. Olha só. Eu tenho um poder que... Eu não sei porquê. Só eu consigo fazer quando eu tô com essa espada. Que é soltar um raio. Ah! Viu? Eu vi. Parabéns, filho. Sim. Mas, mãe. Olha isso. Eu não sei se tu sabe. Mas o Herobrine... Ele quer pegar esse olho do fim. Que eu e o Pedro temos. Pra conseguir invocar uma criatura mística. E... A gente... Tá morto por acaso? Eu não sei. Não. E... Você não devia estar com isso aqui. Esse não é um lugar mais seguro. Pra isso. Se ele quer pegar isso, ele vai conseguir pegar você estando aqui. Ah, mãe. Sério? Foi ele que me trouxe pra esse mundo. Então... Esse mundo eu acho que é dele. É meio que o reino dele escondido. Ele pode saber que você tá aqui com isso. Cuidado. Tá bom. Vou tentar não ficar mostrando pros seus amigos então. Tá bom? Ai, ai, ai. Uff. Oi, Jean. Oi, Pedro. Tinha uma vaca lá vendo a Fazenda Totô. Que nojo, Pedro. Mas eu matei ela. Desculpa. Desculpa. Coitado. Deixa ele. Ele tava apertado. Mãe, ele matou a vaca. Pra que matar a vaca? Mas ele gosta de carne. Mas ele já tinha carne. Ele matou mais uma vaca pra comer. Olha, ele nem comeu a carne da outra vaca ainda. Isso é feio. Ele tá bom pra você, ó. Mas eu tenho essa torta e esse pão. Eu quero comer a torta da mamãe. Ah, é? Eu quero comer essa carne. Experimenta a torta. Sim, sim. Mas é que agora eu não tô com fome. Tô muito cheio de frutinha que eu achei ali. Tá bom? Ah, tá bom. Tá, mas... Mas quando provar, me diga se gostou. Tá, eu vou. Mas, mãe, eu tô com muito sono mesmo. Muito sono mesmo. Eu posso dormir nessa casa? Pode sim, filho. Você pode dormir até no meu quarto. Vem cá. Eba. Você dorme no sofá. Você nunca muda, né? Sempre a metida. Você que nunca muda. Sempre querendo conforto, né? Dorme aí. Vem cá, filho. Tá. Vai lá, mãe. Ai! Ele me bateu, mãe. Pedro! Não pode! Se conforme no sofá. Olha, é que eu não costumo dormir. Só que eu tenho quarto meio pra ficar pensando na vida às vezes. Que bonitinho. Pode dormir aí. Eu vou ir buscar mais frutinhas. Tá bom, mãe. Eu ia falar boa noite, mas eu não sei. Mas não tá de noite, né? Não. Não. Tem uma vaquinha ali olhando pra você. Ela vai cuidar de você enquanto você dorme. Tá bom, mãe. Tchau, mãe. Turma bem. Pera, dá um abraço. É muito interessante saber que a minha mãe tá aqui comigo. Beijinho, filho. Tá. Vou dormir. Bons sonhos. Caraca, que legal. É tão diferente ter a mãe aqui. Só faltava o papai pra ficar tudo perfeito. Mas eu tô bem feliz. Tá. Não, assim, eu tô com sono. Eu vou dormir. Ai, ai. Ai.